beleza gente tá é um vídeo pré-vídeo né na verdade tá tô terminando aqui a construção do radiador passivo esse modelo que tá na minha mão aqui é um radiador passivo de 6 polegadas né a gente fala que é 6 polegadas mas é 6 e meio tá é tô fazendo o teste aqui com ele tá em breve é vamos ter aqui um novo tipo de gabinete tá um pouco diferente do normal tá é na verdade assim eu procurei um pouco não achei nada referente a isso não tá pode ser que tenha exista já mas não é usualmente utilizável tá é vai ser empregado numa caixa só que essa caixa ela é um pouco diferente diferente da do usual tá ela vai ser uma base reflex com radiador passivo ou seja além de ela ser é dutada né na verdade o grosso modo falando que ela é dutada ela também vai ter o radiador passivo incorporado nela tá eu tô ontem e hoje fazendo o teste nesse tipo de de gabinete tá para ver como se comporta e como se funciona e como se pode ser simulado em software normal porque não existe esse tipo de simulação para ser feito já cheguei aqui algumas conclusões tá e em breve vou fazer o vídeo da caixa é mostrando é que é uma caixa frankstein tá toda ali cortada picotada furada e alterada e daqui a pouco eu devo colocar na no meu sistema dentro de casa para poder é confirmar ali o que eu consegui distrair de bom da caixa beleza show e aí e aí e aí